Olá pessoal, bom dia! Estou aqui para apresentar mais uma aula sobre gado de corte. O tema da aula de hoje é Planejamento Nutricional de Gado de Corte a Pasto, utilizando o capim Mombassa. Eu vou utilizar, para explicar essa aula, eu vou utilizar minha planilha, uma planilha que eu desenvolvi, que ensina a fazer, ensina a dimensionar a área de pastejo rotacionado, ensina a dimensionar a área de pasto vedado, para que você possa planejar a sua produção de gado de corte a pasto. Essa planilha é específica para o capim Mombassa. Eu tenho uma planilha para cada graminha dessa. Eu vou explicar aqui a do capim Mombassa. Então, o tema da aula de hoje é Planejamento Nutricional de Gado de Corte a Pasto, utilizando o capim Mombassa. Quem tiver interesse em adquirir essa planilha, manda um e-mail para mim, jgnesot76.com, que eu te retorno informando como você pode adquirir essa planilha. Como é que funciona a planilha? Aqui eu tenho a produção das várias espécies forrageiras, mas o exemplo que eu vou falar aqui é sobre o capim Mombassa. Essa planilha aqui é do capim Mombassa. Aqui eu tenho a produção de matéria seca por hectare ano do capim Mombassa. A própria planilha já calcula a produção de matéria seca nas águas e a produção de matéria seca na época seca do ano. Para esse cálculo, eu utilizei a produção de 80% da produção do capim ocorre na época das águas e 20% ocorre na época seca do ano. Então, aqui eu tenho a produção anual do capim Mombassa. Para esse nível de adubação aqui, é um capim que está sendo adubado de uma forma menos intensiva, com 50 a 100 kg por hectare ano, 80 kg de P2S5 por hectare ano e 40 kg de C2O por hectare ano. Uma adubação mais simples. Eu tenho outros tipos de planilha com Mombassa adubado intensivamente, já com um nível de adubo um pouquinho maior e esse Mombassa mais intensivo, com um nível de adubação maior ainda. Você vai ter uma maior produção de matéria seca e você pode colocar mais animais por hectare. Então, esse Mombassa aqui é um Mombassa que está sendo adubado com um nível de adubação menor. Por isso, tem uma produção menor. Se você tiver uma produção diferente dessa, se você mede a produção da sua forragem, se você mede a produção da sua espécie forrageira, você mede a produção do seu pasto de Mombassa durante o ano todo, e você já tem os dados de produção, é só você substituir esse dado aqui pelo seu dado. Se você não tiver os seus dados de produção da sua fazenda, você pode usar esse dado como referência se for uma Mombassa não adubada intensivamente. Se for Mombassa adubado intensivamente, você vai utilizar essa produção aqui. É só você substituir. Não, eu tenho o meu pasto, é o Mombassa adubado com 200 kg de N por hectare, 250 kg de N por hectare. Você pode substituir essa produção aqui por essa aqui. Pode utilizar essa produção aqui. É só você digitar 32. Se for Mombassa intensivo, você pode usar essa produção aqui de 35 matéria seca por hectare. Tá bom? Então aqui eu estou usando um dado médio. E aqui eu vou explicar como é que funciona a planilha. Essa planilha aqui do Mombassa é o cálculo do ciclo completo. Quem mexe com o ciclo completo. Cria, recria e engorda. Eu tenho a planilha do Mombassa só na fase de cria, só na fase de recria, recria e engorda de fêmeas e engorda de machos. Tá bom? Então se você quiser, depois eu vou explicar cada uma dessas aí. Como é que funciona a planilha? Primeiro você vai ajustar essa produção aqui de acordo com a sua realidade. Se você aduba, se você aduba mais intensivo, aduba menos intensivo, você vai alterar essa produção aqui de acordo com a sua realidade. Se você faz uma adubação mais modesta, em torno de 50 a 100 kg de N por hectare, ou nem aduba, você pode utilizar essa produção como referência. Se você faz uma adubação mais intensiva, eu tenho planilhas mais na frente aqui que você pode utilizar como referência, como eu já mostrei. Então o primeiro passo é saber sua produção. Já está aqui uma produção referência que você pode utilizar. O segundo passo é você vai digitar o seu rebanho. quantas vacas você tem, quantas primíperas você tem, quantas bezerras desmamadas você tem. Isso é para quem mexe com o ciclo completo. Quantas novilhas de 1 a 2 anos você tem, quantas novilhas de 2 a 3 anos você tem, quantos bezerros de 0 a 1 ano você tem, quantos novilhas de 1 a 2 anos você tem, quantos novilhas de 2 a 3 anos você tem. Aqui pode ser bezerro desmamado, né? Quantos bezerros desmamados você tem, tá? Então você vai preencher o seu rebanho aqui, tá bom? Essa primeira planilha já faz o cálculo do pastejo rotacionado para a época das águas. Calcula a área a ser plantada e o número de piquetes e o tamanho de cada piquete para o seu rebanho. Você digitou o seu rebanho aqui, a planilha já calcula automaticamente a quantidade de UAs que você tem e transfere para essa planilha aqui, ó. Então ele já faz o cálculo para essa quantidade de UAs que você tem. Professor, eu tenho uma fazenda com 5 mil vacas. Faça para cada módulo. Para cada módulo de piquetes, você vai dividir isso em módulos, tá? Você vai dividir isso em módulos aí de até 300, 400 vacas. Eu vou fazer um módulo de piquete para 300 vacas. No máximo, pessoal, trabalhar aí com módulos aí de 300 a 600 animais. Você não vai manejar 4 mil animais de uma vez só, no piquete só. Num módulo de rotacionado só. Então você vai dividir em vários módulos, tá? Entre 300 animais em cada módulo para facilitar o manejo, facilitar todo esse tipo de coisa. Então você pode dividir isso aqui em módulos também. Cada cálculo desse pode ser um módulo. Com até 300 animais. Então, por exemplo, eu tenho 3 mil vacas. Eu posso fazer 10 módulos de 300 vacas cada módulo. E aqui eu vou calcular um módulo para 300 vacas, 300 o ar. Vamos seguir esse exemplo aqui, ó. O cara tem 3 mil vacas e ele quer fazer 10 módulos de piquete rotacionado. Com 300 vacas em cada módulo. Vou dar só esse exemplo simples aqui, tá? Então eu vou fazer 10 módulos de piquetes rotacionados. Em cada módulo tem 300 vacas. Uma vaca que vale a 1 ar, são 300 o ar. Então vamos lá. Então, a planilha calculou automaticamente aqui, 300 o ar. Então eu vou fazer esse cálculo para 300 o ar. Cada ar come 11,25 kg de matéria seca por dia. Que equivale a 2,5% do seu peso vivo e consumo de volumoso. E essa primeira planilha calcula a área do pastejo rotacionado para a época das águas. A área ser plantada em hectares e o número de piquetes que eu vou ter. O período das águas eu coloquei 210 dias. Você pode, se o seu período das águas é diferente, você vai colocar o período das águas. Não, aqui na minha fazenda é 180 dias. É 6 meses de seca, 6 meses de chuva. Então bota 180. Vou deixar o 210 aqui. Aqui tem o consumo de matéria seca e a área ser plantada para esse módulo de 300 vacas. Na época das águas, para alimentar 300 uás no capim Mombassa, eu preciso plantar 123 hectares. Sempre lembrando que se eu for adotar o pastejo rotacionado, eu preciso adicionar 15% a mais dessa área. Para que esse 15% a mais corresponde à área de corredor e à área de lazer. Os corredores e a área de lazer. Aqui em cima eu tenho explicando o dimensionamento da área de lazer. A área de lazer é de 1,5 hectare para até 600 animais. De 1 hectare para até 4 mil animais. Aqui você pega porteiras e colchetes. De 4 a 5 metros de largura para um lote de até 50 animais. 6 a 7 metros de largura para o lote de 51 a 100 animais. 8 a 9 metros de largura para lotes maiores que 100 animais. Então esse é o dimensionamento das porteiras e os colchetes da entrada de cada piquete. Então cada piquete vai ter uma entrada que seria um cochete. E aí esses cochetes tem que ter essa largura para evitar acidentes quando os animais forem entrar dentro de cada piquete. Então quanto maior, quanto mais animais, maior tem que ser essa largura para evitar acidentes quando os animais forem sair ou forem entrar em cada piquete. E os corredores que dão acesso aos piquetes estão de 12 a 15 metros de largura para esses corredores. Aqui tem a quantidade de piquetes. Desde, você pode utilizar menos piquetes até mais piquetes. Vamos chegar nisso aqui. Então aqui, aqui deu uma área de 123 hectares para ser plantada. Eu vou adicionar 15% a mais dessa área que são justamente a área de lazer e a área dos corredores. Então 15% a mais em relação a isso aqui. Aqui a panela calcula já a taxa de lotação, que é 2.4A por hectare. E aqui eu tenho, se eu quero mais piquetes, eu diminuo o período de descanso e aumento o período de ocupação. Se eu quero mais piquetes, eu diminuo o período de descanso e diminuo o período de ocupação. Se eu quero menos piquetes, eu aumento o período de descanso e aumento o período de ocupação. Então aqui, se eu quero 3 piquetes, eu quero construir só 3 piquetes. Eu vou utilizar 44 dias de descanso e 22 dias de ocupação. Não, eu quero 3 piquetes aqui. 44 dias de descanso e 22 dias de ocupação, deu 3 piquetes. Tamanho de cada piquete, 41 hectares. Então eu vou fazer 10 módulos, se eu quero isso, 10 módulos com capacidade de 300 vacas. Cada módulo, vou ter 3 piquetes de 41 hectares. Ok? Cada módulo vai ter 123 hectares. O exemplo que eu dei para a vaca. Esse aqui é o módulo para as águas. Professor, e na época seca do ano eu vou fazer o quê? Na época seca do ano, você vai ter essas 300 UAS. Na época seca do ano, a sua taxa de lotação caiu para 0,5 UAS por hectare. Nesse mesmo piquete, nesse mesmo módulo, que na época das águas você colocou 2,4 UAS por hectare, na época seca você põe só 1,5 UAS por hectare, que a produção caiu. Então, a taxa de lotação nas águas era 2,4, na seca caiu para 0,5. Você precisa suplementar 2 UAS. Então, aqui já tem a quantidade de UAS que você precisa suplementar. A primeira opção que você tem é trabalhar com a taxa de lotação fixa durante o ano. Eu não recomendo isso para pânico, porque o pânico tem um crescimento muito acelerado na época das águas. E a tendência é que esse capim passe na época das águas. Se eu trabalhar com a taxa de lotação fixa durante o ano, eu vou ter um subpastejo na época das águas. para sobrar capim para a época seca do ano. Eu posso perder muito capim por esse subpastejo. E como esses capim, como o Tanzânia e o Mombasa, crescem muito rápido, eu posso ter perdas muito grandes. O animal pode não consumir esse capim passado na seca. Então, eu não recomendo trabalhar com o Tanzânia, Mombasa e Androbogo com taxa de lotação fixa durante o ano. Eu recomendo trabalhar com taxa de lotação fixa durante o ano com braquiária, braquiária brisanta, com midícula e tudo bem. Mas se o cara que está trabalhando com taxa de lotação fixa, ele teria que plantar 171 hectares para cada módulo de 300 vacas para manter uma taxa fixa de 1,8 A por hectare. Com esse período de descanso de 44. Aqui seria a mesma coisa, né? Período de descanso de 44 e período de opação de 22. Pessoal, qual a outra opção? Então, aqui seria a primeira opção você trabalhar com uma taxa de lotação fixa durante o ano. Você iria plantar aqui, ao invés dos 123 hectares, você iria plantar 171 hectares e manter uma taxa de lotação fixa de 1,8 A por hectare em ano. Foi o que eu te falei, corre o risco de você perder muito capim devido ao subpastejo que vai ocorrer na época das águas. E esse capim ficar velho, lignificado e nascer com o animal não comer. Esse é o risco que você tem, tá bom? Tá, pessoal, qual a outra opção que eu tenho? Utilizar esse módulo de pastejo aqui na época das águas com a taxa de lotação de 2,4 A por hectare. A outra opção é utilizar essa área aqui com a taxa de lotação máxima nas águas e na época seca do ano fazer uma vedação de pastagens. Que é a opção 2, olha lá. Fazer uma vedação de pastagens. Então eu teria que suplementar essa quantidade de animais aqui durante 155 dias de pasto vedado. Vou vedar um pasto de braquiária brisanta durante 70 dias de período chuvoso. E aí eu teria que plantar 200 hectares de pasto vedado para manter 1,4 A por hectare durante 155 dias. Então eu teria que plantar aqui na época das águas os 123 hectares de capim-mombassa. Utilizaria a taxa de lotação de 2,4 A por hectare. Na seca, essa mesma área plantada ao invés de 2,4 A iria suportar só meio A e para suplementar o resto das cabeças eu plantaria 200 hectares de pasto vedado. Aumentou a área? Aumentou. Mas a produção por arroba também vai aumentar. Compensa fazer isso com vaca? Sim, você vai ter uma produção maior só que talvez intensificar mais para as fases de recria geralmente a rentabilidade é maior. Você pode botar mais animais por hectare e a produção de arrobas é maior por hectare. Talvez o mombassa seria mais indicado para você fazer recria. Você coloca uma taxa de lotação maior nas águas veda o pasto na seca com a suplementação proteinada você vai produzir mais arrobas por hectare. Talvez o gado de cria seja mais indicado um braquearão um braquearumidícola mas é a opção que você pode utilizar. Qual a outra opção? Terceira opção que eu não recomendo também para gado de corte que é a suplementação volumosa com capim-elefante mas também tem a opção. Então aqui para suplementar essas 242 A eu iria plantar 6 hectares de capim-elefante ou 6 hectares de cana ou 20 hectares de selagem de milho 15 hectares de sorgo se for capim-elefante irrigado 3 hectares se for cana irrigada 3 hectares. Então essas são as opções que eu tenho para a suplementação do mombassa. Ou eu faço eu uso o mombassa com o seu máximo potencial na época das águas e coloco 2.4 A por hectare e faço uma vedação de pastagem na época seca do ano que é a primeira opção ou trabalho com a taxa de dotação fixa durante o ano que eu falei que tem a desvantagem de você perder capim. Então como é que ficaria aqui aqui a planilha calcula já a quantidade de piquetes quantos piquetes você precisa quantos piquetes você vai de acordo com o período de ocupação e descanso que você vai adotar o tamanho de cada piquete e faz o planejamento tanto para a época das águas como para a época seca dando flexibilidade para você escolher. Não, eu vou fazer um planejamento eu faço um planejamento água seca eu vou fazer uma taxa de dotação fixa durante o ano vou fazer uma taxa de dotação eu vou utilizar o máximo potencial do mombassa na época das águas e vou dar um passo para a época seca do ano. Pessoal essa planilha tem um exemplo aqui tanto para a fase de cria como para a só recria como para a só engorda então eu vou fazer outras aulas dando um exemplo aqui para cada parte dessa aqui eu queria só mostrar a planilha e fazer esse exemplo aqui para você entender o que é a planilha quem tiver interesse quem achou interessante a planilha e acha que a planilha vai atender a sua demanda manda um e-mail para mim que eu te eu te falo como você pode adquirir essa planilha ah professor eu mexo com o braquearão eu tenho a planilha do braquearão igualzinha a essa ah não eu mexo com o midículo eu tenho a planilha do midículo não eu mexo com o tifton eu tenho a planilha para o tifton eu mexo com o tanzânia eu tenho a planilha para o tanzânia o zuri pode usar o mesmo dado do mombassa ou do tanzânia tá não eu mexo só com gato de cria tem você pode utilizar ela para fase de cria não eu mexo só com recria tem você pode utilizar só para recria não eu mexo só com recria engorda de fêmea você pode utilizar só para recria engorda de fêmea não eu só mexo com engorda de macho você pode utilizar só para engorda de macho tá não eu quero eu quero fazer um eu quero fazer um cálculo Para a bombaça Com nível de adubação maior É só substituir Esse valor aqui Do bombaça adubado Nesses valores aqui Mas eu mexo com bombaça Muito intensiva, adubado intensivo Pega a produção do bombaça intensivo E substitui lá Vai dar a mesma coisa Tá bom? Eu vou dar outros exemplos Dessa planilha E com o tempo, no decorrer das aulas Vocês vão aprendendo Vocês vão entendendo Se você quiser que eu faça Se você quiser que eu faça um planejamento Para você, deixa seu rebanho aqui embaixo Não, o pessoal faz um planejamento para mim Para tantas vacas Eu quero saber Eu faço um exemplo para você De graça E coloco a aula aqui para você Não tem problema nenhum Se você quer ter a planilha para você simular Para você poder planejar Entra em contato Que eu resolvo para você Eu mando para você Como você pode adquirir a planilha Professor, eu faço geralmente A cria no umidícola E faço a terminação no bombaça Você vai comprar a planilha do umidícola Vai fazer o cálculo para o gado de cria E vai comprar a planilha do bombaça E fazer engorda no bombaça Tranquilamente, sem problema nenhum Tá bom? Então essa é a planilha A nossa missão aqui é levar informação De qualidade ao produto rural Contribuindo assim Para o desenvolvimento da pecuária nacional Seja generoso Compartilhe o material Curta o vídeo Se inscreva no canal Que você vai estar auxiliando E ajudando A desenvolver a pecuária nacional Um abraço E até a próxima E até a próxima